A Regional de Confresa realizou a prisão de 10 pessoas dentro de mandatos de prisão em flagrantes desde a última quinta-feira, dia 28, na Operação de Segurança Pública Carga Máxima para redução da criminalidade em todo o estado de Mato Grosso com emprego de policiais civis e militares. A ação resultou no cumprimento de quatro ordens judiciais, sendo três de prisão e um de busca e apreensão, quatro flagrantes lavrados com sete presos, além da apreensão de cinco veículos, além de aparelhos celulares, drogas e dinheiro. A operação continua em andamento em todas as cidades da Regional. Todo o estado está participando, junto à Secretaria de Segurança Pública, então foi desencadeada hoje, vai perdurar por 100 dias. Então o que acontece? É uma junção, uma soma de esforços entre a Polícia Judiciária Civil, com o apoio da Polícia Militar, para intensificar a questão de ostensividade nos patrulhamentos e nas ações repressivas por parte da Polícia Judiciária Civil, com vista a infratores por tráfico de droga, roubo e outros crimes, para melhorar a questão da sensação de segurança dos nossos munícipes. Em Confresa, um traficante de drogas foi preso em flagrante com uma porção de maconha e outra de cocaína, além de uma motocicleta, um aparelho celular e R$ 500 em dinheiro. A delegacia de Vila Rica, além do cumprimento de dois mandatos de prisão, realizou um flagrante em que foram apreendidas 14 gramas de crack e uma bicicleta. Já em Porto Alegre do Norte, dois homens foram presos em flagrante por furto, e abordagens em via pública resultaram em três veículos apreendidos. No distrito de São José do Xingu, policiais civis e militares de São Félix do Araguaia apreenderam uma moto Honda Bros 150 e uma caminhonete S10. A ação visa aumentar e melhorar a segurança pública na região. Então, no caso específico, eu estou falando em nome do Dr. Marcos Leão, que é o delegado regional, a coordenação é dele. Então, ele está coordenando toda a região aqui da delegacia regional de Confresa. Então, todas as delegacias estão atuando nos polos, juntamente com a PM. Então, na data de ontem, um exemplo, foram realizados vários bloqueios na região inteira. Os índices de flagrantes e atuações estão dentro da estatística que foi produzida ontem. Então, o balanço é favorável, entendeu? Durante esses 100 dias, a gente vai estar trabalhando com mais afinco ainda nessas questões. O objetivo principal é garantir a segurança pública, doutor? Com certeza. Melhorar a questão da sensação de segurança da população.